A defesa está oferecendo muito espaço para o adversário Olha essa bola que levantou Olha o meu, olha o meu, olha o meu E está dentro da caixinha, gol Filipe Continho, the magician É, filha, vê quanto que o Luke compra isso Vê quanto que é o Luke Pergunta lá